Essa objetivização da mulher, como falas, que tem vindo desde nossos tempos, mas agora é muito em todo lado. O fenômeno, por exemplo, de OnlyFans é acertador. Quando eu fui ao México, falei com o meu sobrinho, que tinha amigas suas da escola, que ganhavam dinheiro, meninas que não precisavam, mas ganhavam coisas assim, mostrando seus corpos. Este acesso, esta facilidade, perdeu-se como é tão em digital, as pessoas pensam que não é real, quase, sabe? E para jovens é muito difícil fazer esta distinção. Que é algo que fica, que está dando o seu corpo, sabe? Perdeu-se esta barreira, este limite com esta coisa de ser virtual. E perdeu-se isso, também da propriedade do corpo, quase que se cedem as fotografias a todas as redes sociais sem saber que estamos a ceder tudo o que estamos a colocar ali. E ali se falta muita educação com as jovens, de saber o que está acontecendo, por exemplo, as práticas de pessoas que passaram por isso e de conhecer mais esses casos que não conhecemos. Conhecemos muito os casos de sucesso, mas não se fala tanto dos casos terribles que acontecem, não? Com pessoas que não podem por uma demanda, que não tem legislação que elas cubra, que não tem proteção nenhuma. E conhecer isso ajuda. Por exemplo, no México, o caso Olimpia, de uma miúda que seu vídeo sexual se viralizou, um namorado, um namorado, e foi terrível. A miúda tentou suicidá-se três vezes, não podia sair à rua, foi chamada gordibuena de vários lugares. E foi um processo muito grande, contou com o apoio da família, a família lhe ajudou. E agora há uma lei Olimpia que protege a qualquer miúda que passe por isso. E é brutal o que ela teve que passar e é fantástico que conseguiu ultrapassá-lo e chegar até esse ponto, e ajudar as outras. Sabia que não podia deixar que outra miúda passasse pelo que ela passou. Mas é isso, não falamos do mal. É como a positividade nas redes. É tudo bonito, é tudo sorridente. Quando se fala de algo mal. E isso é terrível para as pessoas. Não somos feitos de coisas boas e de coisas más, não é? De alegrias e de tristezas. E as tristezas são parte do que somos. E eu tenho muita consciência disso, porque um amigo um dia me se intentou suicidar e me disse, sabe? É que pessoas assim, que podem todos felizes, fazem daño. Tens que ter cuidado. E quando ele me disse, é verdade, não pode sempre... Há que falar das tristezas. Há que falar das nossas dores também. Para que também os jovens possam abertamente falar disso, não é? E é difícil tirar-te essa máscara e dizer, olha, é por isso por isso. Sempre acho que as pessoas gostam de ver coisas humanas. Tipo, quando fazes uma entrevista e alguém para para pensar e cita, reformula ideias, contradizes. Sabes? Estas coisas que só os humanos fazemos e que as máquinas não fazem. Gostas de ver. Ficas quase que refletido na outra pessoa. Sabes? Ah, eu também faço isso. A maneira de mexer-se. Começa a ser tudo tão genial. Sem erros. Sem... Sem esta humanidade. Eu sinto que vou perder a tração. Muitos diziam quando fazíamos um programa sobre multiculturalidade, não é? Ah, não. Mas ninguém gosta de ver pessoas diferentes na televisão. Que mentira. As pessoas adoram saber mais do que é diferente, do que viste de outra maneira, que cozinha de outra maneira. Sobretudo os portugueses, sabe? Gostavam imenso disso. E acho que esta riqueza humana, sabe? Todas estas contradições, todas estas coisas que nos fazem que não são diferentes, no final vão ajudar e vão triunfar, sabe? Mas temos que ter pessoas abertas a por isso no ecrã. Ainda temos e começam a ver coisas diferentes, mas continuamos a ser o mesmo, não é? Mas... Eu acho que, ao final, a diferença, a humanidade, esse contato vai triunfar perante isso, de alguma outra forma. Não vais gostar mais de ver um debate com alguém que realmente pensou e que discutem com o outro e chegam a um ponto em comum. Mas claro, tem que fomentar isso. Porque o outro é mais fácil, é mais barato, não é? É mais prático. Não tem chatices, não tem trabalhadores que têm sentimentos, que têm problemas, que têm doenças, não é? Sabes que tudo pode ser usado para bem e para mal, acho. Tudo o que tem sido criado até hoje. Mas eu tenho muita esperança na humanidade também. Ou seja, eu acho que senão não teria sentido acordar todos os dias e fazer coisas. E eu acho que encontraremos a forma, não é? De usar isso da melhor maneira. Temos que seguir procurando. E vai haver sempre coisas mais. E vai haver sempre pessoas que, por poder e por obter mais dinheiro, ou por obter coisas, vai querer mais isso. Temos que romper com esta lógica, não é? De fazer coisas e ter coisas para ser alguém. Temos que voltar ao contrário e saber quién somos e começar a trabalhar mais o ser. Mas há que criar espacios para isso. Também nos mire também em todos estes lugares, não é? A repensar, a pensar em nós de maneira diferente. A voltar a olhar nos meus olhos, não é? No zoom. Não desligar a câmera. Olhar a quem está a falar. Talvez, ok, esta é a realidade e vai mudar. E outras coisas mais. Continuemos a ser humanos em todos estes contextos, não é? E com todas estas ferramentas. Não deixemos de lado sempre o essencial que o encontre com o outro. Como fazes tudo nisso, não é? No final, o que tu fazes, não está super certo, não é? Por meio de tudo. Esta parte que fazes entrevistas. É mesmo conhecer a outra, conhecer as pessoas que opinam. Acho que é super importante. E mesmo se, talvez, não há visto como em um canal por muitas pessoas. Quem vê, não vê de outra forma. Esse é o público. Continuamos a ser. Tоля está ficando. Está ficando fáceis, não é? Não, não sei. Como que tem muita coisa. É só para entrar.